O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje. Hoje estamos recebendo a Ana Carolina Ragose da Silva. Ela trabalha na Sicred, na nossa cooperativa, há quatro anos. Ela trabalha na unidade da Avenida Londrina. Ela é gestora de pessoa jurídica e então quer dizer, vamos falar do MEI, né? Vamos começar já falando do MEI, a importância do MEI. Eu sempre falo que é muito importante a gente ter um CNPJ, pessoa jurídica. Eu acho que é tão importante porque eu tenho e você não utiliza ali só para o MEI passar uma nota. Tem muitas outras situações que você consegue, você tendo o seu CNPJ. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ana, um prazer muito grande te receber aqui no programa, no dia de hoje. A Ana que cuida todas as minhas coisinhas lá na Sicred. Eu dou muita dor de cabeça para ela. Ai, quem dera! Ana, então vamos falar um pouquinho sobre a importância do MEI, né? Pessoas que às vezes falam assim, ah, eu vou ter que deixar do ME e partir para o MEI. Ai, mas isso é um retrocesso, não sei o quê. Não é assim, né, Ana? Não. Tamires, ter um CNPJ e ter uma conta no CNPJ é muito importante, tá? Quando você abre um CNPJ, que você é um prestador de serviço e você movimenta só na sua conta física, só no seu CPF, você acaba perdendo algumas vantagens. O que eu vejo muito, hoje em dia, quem é um prestador de serviço, ele não se preocupa com uma previdência, com um auxílio, né? Pode se machucar a qualquer momento, que isso pode acontecer. Quando você abre um CNPJ e você tem que pagar lá o seu DAS todo mês, isso já está incluso a sua previdência. Isso mesmo. Então, isso é muito importante, porque se acontecer qualquer tipo de acidente, você vai estar amparado. Sim, com certeza. Quando você abre um CNPJ, todo mês você tem que fazer o seu pagamento do DAS. Que é o simples, né? Que a gente fala, né? Isso, o simples. E no final do ano, você tem que fazer a declaração. Um exemplo básico, no governo, há dois anos atrás, começou o Pronamp, que é um recurso do governo para os microempreendedores. E o MEI não tinha direito. Então, só era o ME. E hoje não, mudou. Esse ano, quando veio o Pronamp novamente, o MEI, ele estava incluso. Ai, que bacana, gente. Sim. Então, assim, o quanto que é importante fazer a declaração anual, porque o Pronamp, ele, como que você consegue ele? Ele é 30% do seu faturamento declarado do ano anterior. Então, a pessoa que trabalha certinho, paga todo mês, faz a declaração, esse ano teve direito. E, assim, são taxas boas, que ajudam a pessoa a dar uma alavancada na empresa. Com certeza. E o valor também, acho que até 81 mil, né? 81 mil, isso. Então, você não pode passar disso, senão você paga a multa. É. Estão, no Senado, estão tentando aprovar que seja 130 mil. Que eu acredito que seja o correto, né? Porque, querendo ou não, o MEI acaba... Tem muitos que declaram mais que isso, né? Aí, tem que depois pagar lá aquela diferença que tem em janeiro. Então, se realmente aumentar o valor do MEI, seria muito bom para eles. Sim, sim. Agora, você viu, né? O MEI também ajuda, gente. Não fica desesperado, porque você era uma microempresa e, com a pandemia, já veio a crise política antes da pandemia. Depois veio a pandemia. Muitos fecharam as portas e muitos migraram para o MEI. De ME, passaram para o MEI. Então, não se desespere, não. Você também tem aí... O que você está pagando, acho que é 60 reais, 62. Você está pagando a sua aposentadoria. Aposentadoria. Então, vale a pena, assim, estar segurado. E, como a Ana falou, tem várias situações boas em cima do MEI. Uma que eu citei para você foi o PRONAMP, né? Que é do governo, que era uma coisa que não tinha. Então, assim, quando veio esse recurso do PRONAMP, há dois anos atrás, todos os MEIs vinha procurar gente, né? Ah, mas a gente não tem direito. Não, não tinha direito, porque foi uma coisa que eles... E agora tem. Sim, agora tem. E não só o PRONAMP, né? Quando você tem uma conta jurídica, você tem direito... Você pode fazer um capital de giro, um rotativo. Isso tudo ajuda a empresa. Não é porque é um MEI e você não tem o direito de fazer. Você tem os seus direitos com MEI. Tem. E pode já procurar? Pode procurar a Ana, pode procurar a Joyce, as meninas lá da nossa agência. É um prazer atender vocês, tirarem as dúvidas. A gente vai atender vocês com muito carinho. Verdade. Agora, os benefícios de uma conta jurídica é isso. Porque você tendo uma conta jurídica facilita para você comprar um carro e você tem muitos outros benefícios, né? Com o MEI. Você lembra de mais algum? Eu lembro de carro. Porque uma vez eu procurei a Ana para isso, tá gente? Sim, o carro é o principal que eles procuram. É? Sim. E empréstimo? E empréstimo também. As taxas são, assim, bem diferenciadas do que é um financiamento... Olha que bacana, gente. Sim, do que você fazer um empréstimo na sua conta pessoal. Sim, sim. Então, a taxa para a pessoa jurídica, ela é diferenciada. Ótimo. Vamos partir para o Empreenda-se-crede? Vamos. Eu achei muito bacana. E a Ana e a Joyce, ali da Cicrede, da Avenida Londrina, elas estão bastante empenhadas, né? Com isso. E foi assim, puxa vida, não podemos deixar passar em branco? Temos que levar, então, a Ana para o programa para que ela fale um pouquinho o que é um Empreenda-se-crede. Sempre o Cicrede com novidades. O Empreenda-se-crede, ele começou o ano passado. É novinho. É novinho. O objetivo do Cicrede é desenvolver a nossa região. Então, o que a gente percebeu na pandemia? A dificuldade das pessoas em conseguirem se organizar, tanto financeiramente, tempo, lazer. Isso tudo conta. Organizar as suas contas. Isso. O que é o Empreenda? O Empreenda, ele é para incomodar você mesmo. São coisas assim que você já sabe, mas às vezes você precisa que outra pessoa... Faz de conta que você não sabe. É, mas precisa de outra pessoa estar te falando para você conseguir fazer. Então, o ano passado, quando a gente começou, a gente começou com 38 empresários. Foi, assim, um sucesso na agência. Então, assim, são aulas que a gente manda para o associado todos os dias. São vídeos, na verdade. Mais ou menos em torno de 10 minutos. Ai, tranquilo. É rápido. Super tranquilo. É para te incomodar mesmo. Tinha associado que falava assim para a gente, Nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? Sabe? Gestão do tempo, hoje em dia a gente pensa assim, Meu Deus, eu trabalhei o dia inteiro e não fiz nada. Não é? Então, a gente é assim, por que eu não coloco prioridades no meu dia? Gestão do meu tempo. Agora, vamos perguntar para a Ana, o que é Empreenda? Se crede, por exemplo? O que é este programa? Ela falou assim que é para incomodar os outros, né? Você não mandou para mim ainda, Ana. É que você estava sem tempo. Mas eu adoro incomodar. Mas isso é muito bom, sabia? Porque muitas vezes ela diz assim, se for para você sair da sua casa, da sua zona de conforto, depois do horário, ir para a agência se crede para você ouvir tudo o que ela tem para falar, você é capaz de não ir. Ah, estou cansada disso aqui. Mas se mandar o vídeo, por favor, assistam. Vale a pena. E rapidinho, Ana, falou que é 10 minutinhos, Ana. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Só de incomodar 10 minutos. Que bom, né? Se todas as pessoas te incomodassem só 10 minutos. E é assim, a gente mandou o vídeo também, eles 10 minutos é o vídeo. E depois tem uma pergunta para você refletir. E você tem que, essa pergunta, você responde e vem para a gente. Tá. E assim, o associado precisa de ajuda para responder. A gente também está ali, ajuda eles, tá? É um programa para desenvolver mesmo o microempreendedor. Ai, que bacana. Eles estão bem atuantes, bem pertinho de você. Agora, quando isso acontece, quais são os temas abordados, Ana, em cima disso tudo? Ó, o primeiro módulo foi mais gestante. Porque é por módulo, né? São módulos, isso. São dois, na verdade. Então, o ano passado foi o primeiro, aqui na nossa agência de Umarama. Então, assim, gestão de tempo, como precificar seu produto, como falar com o colaborador. E assim vai. Eles te dão dicas para você crescer, né? Com o seu MEI. Porque muitas vezes você não tem noção como que funciona o MEI. Vai lá, faz o MEI e pronto. E acabou, esqueceu. E não é assim. Eles ensinam, tem o módulo 1 e o módulo 2, onde que eles ensinam, passam para você dicas, como você se comportar diante dessa situação. É mais ou menos isso, né, Ana? Isso, isso. E são assim, são 10 aulas. São 10 aulas, são 10 vídeos aulas, na verdade. E tem 3 aulas online. Que é algum especialista que a gente convida para explicar. Ah, sobre um crédito, a importância de deixar o nome limpo, a pontuação no Serasa, o que que te faz perder essa pontuação. Então, assim, eles explicam tudo. Como funciona um crédito, o seu score, que muitos têm dúvida. Então, assim, a gente deixa, explica certinho como que funciona um processo de um crédito. Como que funciona para mim ter um bom nome hoje. Então, essas aulas online são para explicar isso. Ah, de marketing. Será que eu estou usando a minha rede social certa? Porque cada pessoa tem um público. Então, a gente tem essas aulas também. É, assim, são aulas bem específicas, mas, assim, que traz um grande conhecimento para o associado. Agora, isso, são vários benefícios. São muitos benefícios. É só vocês ficarem ligadinhos, então, com a Cicred. Agora, quem está ouvindo a gente que não recebeu esse vídeo ainda, que não sabe de nada, como que faz? Só procurar a gente ali do Cicred da Avenida Londrina. Tem que ir pessoalmente ou pode dar uma ligadinha para vocês, Ana? Pode dar uma ligadinha. A gente sabe que hoje as pessoas não têm tempo, né? A gente conversa ali tudo pelo WhatsApp. É bem tranquilo. A gente explica também como que funciona o programa. E vocês não vão se arrepender. Com certeza. É um... Como é que eu posso falar? É um incômodo necessário. Que vocês vão agradecer depois. E, Tamiris, também esqueci de falar. O pessoal que faz o Empreenda, a gente tem um link que a gente passa para eles, que a gente tem vários cursos gratuitos. Ai, que bom. Autoliderança, abordagem, cuidar da abordagem, que às vezes a maneira que você fala pode ser agressiva. Então, assim, tem mais de 10 cursos ali gratuitos que você pode fazer, que vai te ajudar também ali no seu crescimento. Com certeza. Porque às vezes você vai visitar um cliente, está quase tudo certo, já conversar, né? Já teve uma pré-conversa daí, mas quando você vai mesmo para fechar o negócio, e o negócio não sai. O que aconteceu de errado? O que eu falei de errado? Então, isso tudo é para te ajudar, para você crescer e ser um empresário. Daí já está saindo do MEI, vai para o ME de novo, e é o grande empresário. Mas a Cicred está aí do teu lado para te ajudar a crescer. Com certeza. Conte com a gente. Esperamos vocês lá. Se não for pessoalmente, que seja uma ligação. Estamos esperando vocês lá. Qual que é o telefone da Cicred para o pessoal ligar e conversar com vocês a respeito do assunto? É 3624-3176 ou no 3624-7099. Ótimo. Então, está todas as dicas aí para vocês. Então, só não faz quem não quer. Isso para os associados, né? Sim. Seja um associado Cicred. Seja um associado Cicred. Se você não é ainda, passa a ser um associado. Só entre em contato com o pessoal, marque o horário, vai lá conversar com as meninas, abra uma conta na Cicred. E a poupança também dá tempo ainda para você concorrer aí, né? Mês de outubro já está saindo aí meio milhão de reais, que é o mês da poupança. Mas é 5 mil toda semana ainda até 17 de dezembro. Em dezembro, dia 18, já vamos ficar sabendo quem será o sorteado de um milhão de reais. Uh! Dá para fazer festa. Dá. E a gente já teve dois ganhadores lá. É. Na nossa agência esse ano. Olha só, hein? A nossa agência está com sorte, hein? Pé quente. É melhor vocês, então, ir na Avenida Londrina e conversar com a Joyce, com a Ana. Nós temos a Charlene Sbízer, que é a gerente da nossa agência. E vale a pena vocês estarem conferindo, então. Certo, Ana? Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Você também. Espero que seja a primeira de muitas, tá? Venha trazer recado para o pessoal do MEI aí, porque tem muitos MEIs na nossa cidade e toda a região. Assim, eu vou ficar sabendo como que funciona. Bom, pessoal, eu vou para o comercial. Na sequência, nós teremos aquela matéria maravilhosa que eu fiz com o doutor André Janeiro, ele que é advogado e falando de aposentadorias. Deu o que falar. O pessoal gostou muito. Muitas curtidas. Muitos recados. Então, nós vamos rever essa matéria com o doutor André Janeiro e logo ele volta para falar de aposentadoria especial ou aposentadorias especiais. Tá bom? Então, fiquem com ele agora e eu tenho certeza que quem não viu vai gostar da matéria. Vamos lá? Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Hoje eu estou aqui na Casa Matos e quero falar pra você do Festival de Cortinas que está acontecendo aqui na nossa loja São cortinas de voal tecido misto de linho pra colocarem na sua casa naquela janela que está tendo muita claridade do sol muita luminosidade e mesmo nas portas de vidro que também vão te dar um pouco mais de privacidade colocando uma cortina da Casa Matos As nossas cortinas já estão prontas São essas cortinas com ilhós que você coloca aí na sua casa fácil de manusear a manutenção é muito prática esta cortina que é de blackout com ilhós ela impede completamente a claridade do sol ideal pra você colocar no seu quarto ou na sua sala de TV a Casa Matos tem aquela cortina pronta pra você chegar e levar mas se você precisa de uma cortina com uma medida específica pra colocar no seu ambiente na sua janela ou na sua porta de vidro você vem até a nossa loja e solicite o seu orçamento já de volta do nosso comercial então vamos conversar com o doutor André doutor André Janeiro ele é advogado da família né então muitas pessoas conhecem quando a gente fala assim quem que é seu próximo entrevistado a gente fala ah eu conheço é da família Janeiro né mas é mesmo então hoje nós vamos falar da aposentadoria por pontos tá aposentadoria por idade tempo de serviço a dona de casa ela contribui no carnê vamos saber do doutor vale a pena recolher um valor maior para aumentar a aposentadoria né pegar um dinheirinho maior no final em que situação que situação presta atenção em que situação o auxílio doença é negado o que fazer porque nem todos auxílio doença são aceitos aposentadoria especial eu gostaria que o doutor André explicasse melhor como funciona este benefício tudo certo contigo né tudo certo graças a Deus Tamires muito bom te ver aqui de novo igualmente agradeço o convite você pode fazer de novo quer que o doutor responde perguntas é só passar pra gente ele vem no programa pra responder tudo que vocês querem doutor aposentadoria por pontos como que funciona perfeito Zamires o que a gente primeiro precisa entender até se você for parar pra pensar é que a gente trabalha nessa área a gente já sabe aposentadoria por pontos tempo de serviço até a própria aposentadoria da dona de casa tecnicamente é tudo interligado basicamente é tudo um pouquinho da mesma coisa como que a gente entende um pouquinho melhor isso primeiro a gente volta um pouquinho lá no tempo por que que existe a aposentadoria o que que ela é qual que é o objetivo dela ela tem um caráter protetivo ela tem uma certa situação ali que como tinha ainda mais depois ali da revolução industrial que foi no momento em que começou isso lá 300 anos atrás muitos acidentes de trabalho muitos problemas com pessoas tendo doenças por causa do trabalho e acabavam se aposentando cedo cedo só que a aposentadoria na época não existia então a pessoa basicamente ficava encostada sem receber nada pro resto da vida então foi criada uma aposentadoria era como se fosse uma parcela de algo pago pelo próprio estado pra garantir que aquela pessoa tivesse uma condição pra que valesse a pena ela arriscar tanto a vida dela a saúde dela pra trabalhar então foi criada essa aposentadoria visando isso inicialmente a aposentadoria a previdência social o NSS que todo mundo conhece qual que é o objetivo dele ele visa uma proteção a pessoa que exerce um trabalho remunerado trabalho remunerado então se a pessoa faz algum tipo de serviço seja como empregado seja como autônomo isso não tem distinção só vai mudar um pouquinho a forma de recolhimento algumas questões mais burocráticas mas se ela trabalha e recebe por isso então ela é considerada uma segurada da previdência social essa pessoa um segurado e o que o segurado consegue ele consegue realizar contribuições pra que lá na frente quando ele se aposentar quando ele cumprir os requisitos para alguma aposentadoria ele consiga se aposentar e receber o valor correspondente a uma média do que ele contribuiu ao longo da vida aí vem a primeira questão como que uma pessoa se aposenta como que ela vai se aposentar ela vai ter que contribuir ou em alguns casos e tem alguns casos bastante casos nesse sentido ela tem que realizar um trabalho remunerado em que mesmo que por alguma falha não houvesse a contribuição mas ela trabalhou de uma forma que recebeu por isso então ela vai ter um tempo cada mês que tem esse trabalho cada dia que ela faz esse trabalho isso conta para o tempo de contribuição também o ponto a gente já vai chegar lá o que que acontece aí nós temos alguns requisitos para aposentadoria a aposentadoria depois da reforma da previdência que teve lá em 2019 que foi tão falada a reforma da previdência todo mundo estava naquele alvoroço para se aposentar antes tinha até aquela reforma que era do governo do Temer daí o pessoal também estava naquela loucura para tentar se aposentar mas acabou passando quase nada do Temer ali uma leizinha ou outra mas o que veio mesmo veio agora a partir de 2019 isso alterou as regras de aposentadoria antigamente quase todo mundo sabia era 30 anos para mulher 35 para o homem de tempo de contribuição aí 65 de idade para o homem 60 para a mulher para quem é do meio do rural 55 para a mulher 60 para o homem então era mais ou menos assim não tinha muita escapatória disso e tinha antigamente o chamado fator previdenciário acho que isso daí todo mundo que já pesquisou um pouquinho da aposentadoria deve saber o fator previdenciário é o que vai acabar com a sua aposentadoria o pessoal sempre ficava com medo do fator previdenciário lá atrás lá atrás em 2015 surgiu uma chamada regra dos pontos o que que era essa regra dos pontos ela tinha a intenção dela era fazer com que uma pessoa que vai já tem o suficiente para se aposentar mas que não está querendo se aposentar não está querendo se aposentar por causa de uma regra porque vai pegar uma aposentadoria muito baixa ela tem a possibilidade de esperar mais um pouquinho para pegar uma aposentadoria melhor e vinha com essa regra dos pontos a regra dos pontos nada mais é do que uma junção do tempo de contribuição dessa pessoa com a idade dela então a mulher que tinha por exemplo 85 pontos ela poderia se aposentar sem o fator previdenciário que era o que dava uma rasteira no valor do benefício da aposentadoria da pessoa então na época ali se juntava tempo de contribuição tenho 30 anos de tempo de contribuição e já tenho 55 de idade deu 85 pontos então ela tinha a possibilidade de se aposentar com a regra dos pontos isso era antes da reforma isso era antes da reforma ela tinha que ter a carteira de trabalho não necessariamente a carteira por exemplo o autônomo o autônomo não tem uma carteira de trabalho mas ele pode contribuir com aqueles carnês acho que eu nem sim ele pode comprar o carnê na papelaria lá bem simples se ele tem alguma dificuldade como que ele faz a contribuição por qual valor por qual código que tem que colocar um código lá do NSS ele pode se dirigir ao NSS pode se dirigir a algum advogado de confiança dele preferencialmente alguém da área previdenciária por quê? porque a mesma forma como eu tento não entrar um pouquinho numa outra área que eu não tenha tanta familiaridade interessante alguém que entenda um pouquinho melhor um pouquinho mais especializado no previdenciário para ele informar com mais com mais segurança o que a pessoa vai fazer por quê? porque muitas situações acabam da pessoa não conseguindo se aposentar ou prejudicando muita aposentadoria porque pagou errado então é muito importante essa forma de o que você vai contribuir como por qual código por qual valor tem que saber muito bem isso principalmente para quem é autônomo tem que procurar bem com relação a isso então beleza chega lá a pessoa vai querer se aposentar aí mudou com a reforma da previdência antes eram os 30 anos para a mulher 35 para o homem aí agora não tem mais a chamada regra de aposentadoria por tempo de contribuição agora tem uma chamada regra definitiva de aposentadoria definitiva como que ela faz 65 anos para o homem 62 para a mulher não é mais 60 que antes a aposentadoria por idade era 60 agora é 62 para a mulher e 15 anos de tempo de contribuição então essa é a regra definitiva mas sempre que tem uma reforma isso é histórico sempre que tem alguma reforma da previdência o que acontece às vezes a pessoa estava ali faltando um pouquinho para conseguir se aposentar do nada muda a regra do jogo como que a pessoa vai fazer pô estou aqui há 29 anos no caso de uma mulher por exemplo tentando me aposentar aí chega no último ano que eu tenho que trabalhar aí eu tenho só 55 anos eu tenho que esperar mais 7 anos para minha aposentadoria por idade que a mulher agora é 62 então o governo sempre que vai fazer alguma proposta de reforma o congresso o senado eles sempre discutem para que tenham as chamadas regras de transição que nada mais é do que pegar uma regra antiga da aposentadoria e fazer ó você estava quase chegando ali na aposentadoria dessa regra agora a gente mudou mas para você não ser muito prejudicado a gente vai criar algumas outras regras e essas regras são um pouquinho menos prejudiciais para você do que essa regra definitiva você não vai precisar mais 7 anos de aposentadoria você vai cumprir mais um pouquinho só uma dessas regras é chamada regra de transição por pontos essa regra de transição por pontos ela pegou um pouquinho daquela regra de cálculo que eu te falei que excluiu o fator previdenciário ela pegou mais ou menos o sistema daquela regra o que ela fez agora em vez de você pegar essa regra dos pontos só para excluir o fator você vai usar esses pontos que é idade e tempo de contribuição para somar e junto com o seu tempo de contribuição de 30 anos ou 35 para o homem 30 anos para a mulher e 35 para o homem somando com a sua idade você tem que chegar nos pontos suficientes para você ter uma aposentadoria essa é a regra dos pontos da aposentadoria então essa regra está válida ainda ela ainda é utilizada quem está com os pontos ali iniciou 87 87 para a mulher e 95 para o homem 97 para o homem ela vai até um isso não é idade viu gente que confunda isso não é idade não é idade é junção do tempo com a idade então somando os dois aí tem que dar esses pontos e ele aumenta um ponto todo ano só que a pessoa aumenta um ano e aumenta um ano de idade aumenta um ano de contribuição por ano então aumenta um ano dos pontos mas ela está sempre chegando um pouquinho a mais ali tem essa possibilidade tá então essa é a regra dos pontos essa é a tão famosa regra dos pontos que o pessoal está todo mundo querendo saber como é que funciona tá o que acontece com o tempo de serviço que é outra pergunta que você fez exatamente outra pergunta tempo de serviço ele é basicamente o tempo de contribuição ele é a mesma coisa praticamente que o tempo de contribuição que faz com que a pessoa tenha tempo suficiente para se aposentar a única diferença é que antigamente não tinha uma definição que a pessoa tinha que contribuir antigamente isso lá atrás então se chamava tempo de serviço porque lembra que eu falei que o requisito era trabalho remunerado então tecnicamente a sua pessoa só precisava trabalhar remunerado tempo de serviço era muito utilizado por exemplo para quem é do rural a pessoa que é do rural ela tem uma taxa muito pequenininha uma contribuição muito pequenininha da produção dela que é para o NSS então todo mundo costuma chamar de tempo de serviço mas é basicamente o tempo de contribuição tempo de serviço e tempo de contribuição na maioria dos casos não vai ter muita diferença então entenda tempo de serviço tempo de contribuição tirando algum caso bem específico praticamente tudo igual praticamente não vai ter muito problema ali só em casos muito específicos que daí às vezes a gente enfrenta mas é bem bem raro isso acontecer aí chegamos naquela parte da dona de casa lembra que eu falei tempo o NSS previa que era uma proteção a quem trabalha remunerado a dona de casa trabalha em casa mas não é remunerado então não é um trabalho remunerado é um trabalho literalmente para cuidar da casa cuidar do ambiente da casa tanto que se ela não for ela não acontece nada a única coisa que vai acontecer é uma casa ficar suja claro mas ela não vai ter um prejuízo de salário não vai não vai ter algum prejuízo nesse sentido então como é que faz e agora como é que acontece isso ela não vai se aposentar nunca ela não trabalha remunerado então criaram a chamada contribuição facultativa o que é a contribuição facultativa analisando o governo analisando o número de pessoas que trabalham como dona de casa o que é normal num país ainda mais como o nosso que recentemente só saiu principalmente aqui no interior a gente tem bastante gente que veio do rural por exemplo aí não tinha às vezes o estudo suficiente para trabalhar em alguma coisa no urbano o que que fazia? a grande maioria ia para o trabalho doméstico ia para o trabalho doméstico isso era bem comum até porque em determinadas situações normalmente a mulher e principalmente era a mulher que acabava nessa situação às vezes não conseguia se adaptar ah, não tenho estudo para ir a alguma coisa de escritório vou para a chão de fábrica muitas pessoas muitas mulheres não tinham essa condição não queriam se sujeitar a esse tipo de trabalho que é um trabalho penoso é um trabalho difícil então decidia ficar trabalhando em casa cuidando dos filhos que dá um trabalho esse bobear muito maior do que de chão de fábrica dependendo do filho então meu Deus do céu então é mais ou menos nesse sentido acabava ficando como dona de casa aí criaram como o número de donas de casa era muito grande criaram a contribuição facultativa como o nome já diz a pessoa tem a faculdade ela pode contribuir se quiser ela pode contribuir hoje pode contribuir no mês que vem se no outro mês ela não quiser contribuir não tem problema ela que escolhe ela que escolhe não tem nenhum prejuízo enquanto que a pessoa que trabalha remunerado é obrigatório ela tem que contribuir tanto o autônomo quanto o empregado a dona de casa não se ela quiser ela contribui se ela não quiser ela não contribui tudo depende dela mas se ela quiser se aposentar ela precisa contribuir porque regularmente 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 quais que são os requisitos principais para a dona de casa se aposentar vão ser aquela nova regra que eu te falei que é a regra chamada definitiva então 65 anos para o homem caso tenha um homem nessa situação normalmente é mais utilizado para as mulheres mas tem alguns casos por exemplo a pessoa que vive de aluguel ela não faz um trabalho remunerado mas ela vive de aluguel tem a renda dela mas não é um trabalho remunerado então se ela quiser ela contribui ela contribui então no caso do homem 65 anos de idade no caso da mulher 62 anos de idade e 15 anos de contribuição 15 anos pagando o carnezinho do INSS aquele mesmo do autônomo vai lá na papelaria pega o carnezinho preenche com as informações e faz essas contribuições como? por qual valor? depende também o que a pessoa quer o que essa dona de casa quer ah eu tenho condição de pagar mais eu posso pagar mais eu quero me aposentar bem eu tenho eu sou dona de casa por opção mesmo a família tem dinheiro a gente consegue se sustentar bem beleza pode pagar por 20% do valor que ela quiser entre um salário mínimo e o teto da previdência atual que é 7.087,22 atualmente então vai ser entre 20% de 1.212 até 20% de 7.087,22 então esse é o valor que a dona de casa pode pagar se ela quiser e essa possibilidade também dá direito a ela as outras regras de aposentadoria que eu te falei que são de transição só que normalmente a pessoa que é dona de casa não tem tanto tempo a mais de trabalho então 15 anos se ela conseguir atingir os 15 anos já está ótimo não precisa mais do que isso é muito difícil conseguir aí vem duas outras modalidades de contribuição dela uma é por 11% e outra por 5% essas duas são sobre o salário mínimo então não tem opção dela fazer a mais do que o salário mínimo a por 11% é relativamente tranquila ela só precisa falar quero contribuir por 11% do salário mínimo ela vai lá coloca o código lá 1473 do INSS 1473 pode anotar se quiser mas por garantia é bom sempre dar uma confirmada se está enquadrada nessa opção vai lá pega o carnezinho do INSS lá na papelaria e fala 11% do salário mínimo vai dar 135 e alguma coisinha se eu não estou enganado agora sobre o salário mínimo 11% a única coisa que ela vai estar abrindo mão é outra regra de aposentadoria mas normalmente a dona de casa só vai chegar na aposentadoria por idade mesmo que é o 62 então não tem problema não tem problema faça normalmente sobre os 11% e o 5% o 5% já é um pouquinho mais restrito essa contribuição só pode contribuir por 5% do salário mínimo a dona de casa que realmente efetivamente faça só serviço doméstico então qualquer outra coisa ela não pode fazer não pode trabalhar com mais nada tem que ser serviço doméstico e a família tem que ser baixa renda o que é família baixa renda uma família que segundo a legislação ganha até dois mil reais então é a remuneração até dois mil reais dá pra dar uma mudada nisso tem algumas fundamentações que a gente consegue comprovar ganha um pouco mais mas por exemplo tem algum algum gasto com saúde muito alto coisas nesse sentido mas tem que ter esse requisito esses dois ser baixa renda e trabalhar como doméstica só assim ela consegue pagar por 5% senão tem que ser 11% pelo menos então a doméstica pode fazer dessas formas ou paga 20% do salário que ela quer até o teto ou 11% do mínimo ou 5% do mínimo se for alguma dessas dessas regras ali mais ou menos é isso sobre o tempo da facultativa que é a dona de casa Tamires em vez de ficar sonhando com o dinheiro pense em mim poupa em mim guarde o din-din meu amigo parceiro vamos pegar o primeiro milhão com destino a felicidade a felicidade é poupar no segrede poupança premiada se crede economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino a felicidade seja uma dela rosê e mude o mundo inteiro quem disse que você não pode que você não é linda ou que você não merece não desista de lutar aqui nós te valorizamos você é o motivo de não pararmos afinal somente aqui você entra linda e sai maravilhosa seja uma dela rosê mude o mundo inteiro estamos aqui com o advogado doutor André André Janeiro e ele veio falar sobre aposentadoria que é um assunto tão discutido e que as pessoas tem uma curiosidade muito grande né doutor porque de vez em quando mudam as regras acho que só não aumenta o tempo de contribuição eu acho que esse aí sempre fica mas sempre tem umas mudanças né sempre as mudanças sempre acontecem a gente brinca a única coisa que não aumenta é o valor que a pessoa vai receber no futuro pois é você quer comentar um pouquinho mais doutora a respeito de aumentar a aposentadoria até a pergunta que eu queria te fazer em cima disso você falando que vem na minha cabeça vamos imaginar que eu estou pagando a minha aposentadoria para um salário mínimo eu estou lhe contribuindo para um salário mínimo mas eu já contribuí 12 anos eu posso pagar uma diferença para me aposentar melhor? tá muito bem isso tudo vai depender se esses 12 anos forem pelo salário mínimo o que que acontece as regras para a aposentadoria atualmente como que vai funcionar o valor da aposentadoria ela pega tudo que foi contribuído faz uma média e multiplica por um percentual então se foram contribuídos 12 anos já pelo salário mínimo a única forma de aumentar esse valor da aposentadoria no momento da aposentadoria seria se por exemplo esses próximos 3 anos começasse a pagar do teto e ainda assim teria que ver quanto realmente teria esse aumento por quê? porque às vezes a gente também tem que fazer uma análise compensa fazer esse aumento o gasto que vai ter nesse aumento desses próximos 3 anos do valor da contribuição porque vai passar às vezes a pessoa que contribuía por 11% do salário mínimo pagava 130 e poucos reais vai de repente começar a pagar 20% do teto que dá mais de mil reais 1.300 reais é muito valor é um valor muito alto considerando que vão ser 12, 24, 36 meses são 36 meses pagando mais de 1.300 reais é muita coisa então às vezes a gente tem que avaliar ah eu vou fazer esse pagamento mas vai aumentar 2.000 reais por exemplo minha aposentadoria opa perfeito 2.000 reais 3 anos pagando mil e pouco mas para aumentar 2.000 reais para daí ficar mais 10 15 anos recebendo benefício às vezes até mais se a pessoa estiver muito bem bem de saúde então compensa agora vai aumentar 200 reais não compensa 300 reais não compensa então a gente tem sempre que fazer essa análise sempre que for fazer esse tipo de situação avaliar se compensa aumentar a coisa que sempre é indicada é o chamado um planejamento previdenciário antes então você verifica faz um planejamento previdenciário com o profissional da sua confiança que entenda dessa parte e faça um planejamento para ver se compensa são cálculos verificar todas as regras de aposentadoria ver o que dá para fazer com relação a isso mas é possível é possível se a pessoa fez esse planejamento descobriu lá não está valendo vai ter um ganho bacana eu consigo fazer isso ótimo uma outra coisa uma outra coisa que pode interferir isso daí é muito interessante é muito interessante porque muita gente chega falando nunca contribuí não tenho nada tá mas o que você fez eu vim da roça com os meus pais daí eu fiquei lá com eles até eu casar e depois vim para a cidade tá mas você não trabalhava com seus pais trabalhava é trabalhava isso é tempo isso é tempo isso é tempo de serviço isso é tempo de contribuição então muita gente principalmente dona de casa viu principalmente dona de casa que já é de uma outra geração que é de uma época ainda mais na nossa região que é de uma época em que a agricultura era muito mais forte ainda não tinha muito muita região urbana aqui na na nossa na nossa cidade aqui era quase tudo rural então muitas pessoas donas de casa inclusive ou até pessoas que tem empresas donas de empresas trabalhavam rural lá atrás com uma família e esse tempo rural pode ser considerado para tempo de contribuição e às vezes a pessoa acha que tem nada de tempo de contribuição vai ver ela tem pelo menos uns 10 anos de rural com os pais então ela falta só 5 para contribuir bom 5 anos às vezes contribuindo um valor mais alto é bem menos do que contribuir por 15 anos às vezes compensa então há essa possibilidade muita gente acha ou trabalhei sem registro dependendo dá para a gente comprovar então essa pessoa pode ter esse tempo a mais ali de contribuição isso vai além ou às vezes até a pessoa já tem os 12 anos ou 15 anos de contribuição e achava que ia dar pelo salário mínimo mas comprovando outros outros tempos de contribuição a gente consegue aumentar o valor dessa aposentadoria isso também é muito importante atinge bastante gente atinge bastante gente e influencia muito no valor da aposentadoria lá no final estou vendo que esse papo com o doutor aqui doutor André vai render muito ainda principalmente se a gente partir para o meio rural também com certeza tem pergunta já a respeito disso caseiro eu estou eu estou morando numa fazenda eu sou caseiro já estou aqui há 15 anos se eu tenho direito a uso campeão que fala uso campeão tem isso veio para mim insistir isso vai ser uma outra oportunidade nós vamos fazer mais uma pergunta aqui para o doutor mas a última vai ficar para a gente discutir num próximo programa porque o assunto é extenso né doutor que é aposentadoria especial gostaria que o senhor explicasse melhor como funciona este benefício então esta pergunta vai ficar para daqui uns dias assim que o doutor tiver um tempinho na agenda dele daí ele volta no programa para falar sobre o assunto em que situação o auxílio doença é negado doutor André o que fazer porque nem todos são aceitos muito bem vamos lá o auxílio doença vale também para quem é dona de casa só para deixar bem claro que quem é dona de casa faz os recolhimentos acontece alguma coisa ah mas eu não trabalho remunerado tá mas aconteceu alguma coisa você ficou acamada você trabalhava você precisa você até para limpar a casa com certeza você precisa se bobear muito mais do que por exemplo eu que fico sentado o dia inteiro verdade a maioria maior parte do meu tempo trabalhando eu estou sentado então para uma dona de casa que está ali limpando a casa o dia todo se der uma torção no pé e ela precisar uma torção mais feia precisar ficar em repouso eu consigo trabalhar ela muitas vezes não então há possibilidade do auxílio doença o que que acontece e nós estamos passando por isso é uma situação bem complicada mesmo sabe Tamires a gente está passando por uma situação difícil com relação a falta de peritos em relação a excesso de trabalho então as perícias acabam sendo muito rápidas acabam não tratando direito o que a pessoa tem por que que um benefício pode ser negado por que que uma perícia pode ser ruim diversos fatores diversos fatores pode ser porque as vezes a pessoa não levou os documentos da maneira correta isso acontece bastante as vezes a pessoa não preparou a documentação uma das coisas que mais acontece inclusive sabe a pessoa a pessoa literalmente achou que é só chegar lá no ISS e falar que está doente não é bem assim como é que o perito vai saber se você está doente se você não tem nenhum documento que prove o perito ele vai analisar como que você está mas ele não vai te dar um tratamento quem te dá um tratamento é um médico que vai te falar o que que você precisa fazer e que vai te receitar repouso por 30 dias repouso por 90 dias repouso por 90 dias com uma cirurgia para você fazer alguma coisa esse é o papel do médico o perito ele vai analisar a documentação médica e vai verificar também se aquela documentação médica é verídica ela é verdadeira como que ele faz isso analisando a pessoa lá no momento da perícia então ele vai pegar o documento vai pegar a pessoa vai fazer alguns exames ali se for um problema ortopédico vai verificar o que está acontecendo se for algum problema com câncer por exemplo aí só com a documentação médica às vezes ele já consegue e isso vai garantir que ele dê um parecer favorável a pessoa estar recebendo benefício ok ah levei todos os exames não concedeu esse é o problema isso daí a gente realmente tem uma situação muito grave que às vezes a gente fica olha alguma alguma situação e é nítido que a pessoa está necessitando de um auxílio mas aí é uma outra questão às vezes principalmente no caso de uma dona de casa às vezes é difícil para o perito simplesmente analisando o documento e sabendo que a pessoa é dona de casa fazer uma verificação ou seja fazer uma conexão entre aquela doença e a atividade dela diária às vezes ele fala não uma torção no pé mas a senhora fica em casa isso acontece muito a senhora fica em casa a senhora não trabalha aí ele já fala mas você torceu o pé mas fica em casa a senhora já está em casa já está em repouso é isso que passa na cabeça da pessoa muitas vezes por falta de saber como que funciona mesmo um serviço doméstico bem feito a pessoa acha que é só ficar em casa e esperar que a casa se limpe sozinha mas não é então qual que é o papel quando isso acontece isso é um papel do advogado que vai fazer uma defesa da pessoa vai entrar com um processo normalmente judicial para resolver isso vai demonstrar que aquela doença aquela lesão que a pessoa tem afeta no trabalho dela então isso é essencial até para a pessoa quando ela vai na perícia explicar também isso ajuda bastante em alguns casos é possível até você evitar que o perito indefira o seu benefício você explicando então doutor estou com um problema no pé aqui estou com essa torção só que eu passo no meu trabalho 90% do meu trabalho eu faço de pé andando opa pera lá então 90% do seu trabalho você está em pé então você precisa ficar em repouso por causa do pé senão você vai pelo contrário piorar essa lesão então daí que vai ser pior para o perito porque a pessoa vai estar lá direto precisando fazer a perícia porque está com o pé lesionado quase que para sempre então explicar como que aquela lesão tem uma conexão com aquele trabalho com aquela atividade que a pessoa faz seja de doméstica seja de qualquer outra atividade é essencial uma pessoa que trabalha tem um problema no ombro um caso inclusive recente que eu tenho lá no escritório só para demonstrar essa situação pessoa trabalha cozinheira industrial quando você fala cozinheira o que a pessoa remete normalmente quando ela não sabe como é que funciona uma cozinha industrial uma panelinha aqui faz um arrozinho é bem pelo contrário uma panela industrial não é por nada eu vou na academia todo dia eu acho que eu não aguento uma panela industrial no dia fazendo e a mulher está lá ralando fazendo com uma panela industrial pega levanta para cima do ombro 50 litros 100 litros e está lá fazendo então demonstrar para o perito que o problema daquele problema do ombro é essencial o ombro dela ela precisa muito para aquele tipo de trabalho é essencial a gente demonstrar isso para que a perícia saia bem então isso é uma das coisas principais que tem que fazer no momento da perícia a gente sabe eu sei que as vezes o perito não olha para você você já perguntou isso é possível que você tenha passado nessa situação mas tenta falar não doutor é porque eu carrego panela de 10 15 litros não doutor eu caminho o dia inteiro no meu trabalho eu faço eu trabalho com alguma outra coisa lá que precisa de força nas mãos e o meu problema no punho não está me deixando eu sou pedreiro se o cara não consegue segurar uma pá de pedreiro já não consegue trabalhar então essas situações são muito importantes isso aqui é uma das principais razões também para eles negarem os benefícios tem que tomar muito cuidado e prestar atenção na hora da perícia para ver se consegue dar uma luz ali no perito no momento verdade será doutor que também houve tantas fraudes tantas mentiras as pessoas vão lá cheias de mentiras eu acho que é isso que ficou um pouco mais rigoroso com certeza com certeza infelizmente essa é uma situação que a gente a gente passa sempre que tem algum benefício algum auxílio do governo qualquer coisa só a gente ver como é que foi no momento dessa pandemia quantos casos a gente ouviu por aí de pessoas recebendo um benefício emergencial que a pessoa não precisava do benefício emergencial infelizmente infelizmente pessoas com uma índole tentam se aproveitar disso e os bons sempre acabam pagando pelos erros dessas pessoas que tentam se aproveitar é uma infelicidade mas a gente tem que aprender a conviver com isso claro que se a gente conseguir sanar esses problemas para que não ocorram mais e tenham mais facilidade para as pessoas que precisam ótimo mas enquanto a gente não chega lá como que a gente se blinda para não cair nesse problema para não não acharem que a gente está fraudando ou evitar que a gente tenha um benefício negado e às vezes demore mais meses para a gente conseguir resolver esse problema na esfera judicial e fica se arrastando infelizmente doutora eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar o nosso bate-papo no dia de hoje amei o nosso bate-papo eu gosto muito porque até nós aqui do estúdio na equipe vai tirando as dúvidas a gente fica ciente de muitas coisas também como vocês de casa então o que eu vou deixar aqui para vocês hoje o nosso contato está aí no rodapé do vídeo é o número de celular do nosso trabalho fica ligado 24 horas pode mandar assim que viu já o doutor a entrevista doutor ficou em dúvida então o que você vai fazer já manda a sua dúvida faz a sua pergunta não importa se não quer deixar o nome não precisa faça simplesmente a tua pergunta você vai saber você fez a pergunta você está ouvindo a resposta então fique bem à vontade para isso como essas pessoas essas perguntas que vieram que vai ficar a última aqui para uma próxima oportunidade porque ela é ela precisa de tempo para ser bem explicada para vocês então doutor fique bem à vontade muito obrigado Amiris vamos lá então o que a gente precisa focar saiba que você dona de casa principalmente que eu acho que a maioria das perguntas não foram nesse sentido dona de casa você consegue se aposentar o que você precisa saber vai atrás de documentos se você já foi trabalhadora rural lá atrás vai atrás de documentos procure quem se aposentou já da família normalmente quem é de rural daquela época tem 10 irmãos pelo menos os dois já se aposentaram vai atrás dos irmãos vai atrás dos pais pegue esses documentos para facilitar depois não tem não tem problema começa a contribuir mas eu já estou perto dos 62 melhor se aposentar com 70 do que nunca se aposentar dependendo da situação então contribua ah mas eu não sei nem se eu vou conseguir me aposentar um dia ok mas e se você ficar doente quando você contribui você está segurada pelo INSS se você ficar doente ficar acamada você recebe auxílio doença ah mas e se eu tiver uma doença muito grave vier a falecer eu vou ter jogado esse dinheiro no lixo não se você tiver um dependente às vezes o próprio marido esposa ou às vezes até alguém menor que depende de você um filho deficiente essa pessoa vai receber uma pensão advinda dessa contribuição que você fez então quando você faz a contribuição você não só está garantindo uma segurança para você mas você está garantindo uma segurança para os seus familiares e as pessoas que dependem de você então tem que sempre pensar nesse sentido aí e se possível está sobrando um pouquinho ali eu garanto que pelo menos para essas situações de emergência não tem até o momento alguma coisa privada pelo mesmo valor que você vai conseguir tanto o benefício quanto o INSS então pode pagar sem medo se possível ah não quero pagar muito vai nos 11% lá é 130 e poucos reais para conseguir um monte de coisa que você ia pagar ter que pagar uma fortuna em qualquer outra instituição bancária instituição ali que você fosse fazer essas contribuições então pode contribuir qualquer coisa consulte o INSS consulte algum advogado da sua confiança e vai dar tudo certo verdade mas é assim a dona de casa ela pode se aposentar do meio legal tudo né mas da casa ela nunca se aposenta essa jamais não essa você vai continuar você vai ter o dinheirinho aí para para a contribuição nos gastos da casa né as despesas mas você vai continuar trabalhando viu é o jeito que Jesus te abençoe grandemente doutor muito bom te ver por aqui muito obrigado e vamos já agendar com o doutor para uma próxima viu então fiquem tranquilos se vocês quiserem aproveitar mandar perguntas para o doutor André pode mandar tanto pelo e-mail se você viu a matéria lá no youtube falar em youtube nós temos o nosso canal viu então vocês entram lá no youtube dão joinha inscrevam-se porque é mais responsabilidade ainda para a gente mas todas as matérias que aqui a gente faz estão tudo lá lá no meu canal do programa da Tamires ok gente lá tem muitas acho que nós estamos chegando a 3 mil vídeos mais ou menos né então lá vocês vão encontrar de tudo um pouco desde uma culinária entrevista com um advogado tem entrevista com juiz tem entrevista com médicos né renomados também então muitas coisas vocês encontrarão e o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho pela atenção de vocês eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires somente para vocês em nome de Cooperativa Sicredi quem coopera cresce Casa Matos e Matos Decor doutor Augusto Lignani Neto doutor Cristiano Barzon ele que é da farmácia Laborderme a nossa farmácia de manipulação da nossa confiança beijos, abraços e até a próxima Música 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 Música